Até que merece dar um likezão aí, né, pessoal? E aí, o que vocês acham que vai acontecer nessa questão do vídeo, né? Que o prazo era até hoje, né? O prazo encerrava hoje a questão do vídeo aí do Flávio Dino. Será que ele tem alguma coisa a responder e por esse motivo não quis liberar o vídeo? Ou será que é apenas uma julgada para tentar desviar o foco de alguma coisa? Isso também existe, faz parte às vezes de estratégia. Você enrola, 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 aí libera. Aí vai olhar lá, ah, não tinha nada. O Bolsonaro fez muito isso, né? Pôs sigilo num monte de coisa aí. O cara chega lá na hora, eu vou quebrar o sigilo, vou, vou. Vocês viram aí, né? Vai quebrar, vai quebrar. Chegou na hora, quebrou, não tinha nada. O Bolsonaro foi muito estrategista nessa parte em puxar o foco para alguma coisa, mas não que ele queria desviar também para outro lado, né? Eles só queriam deixar eles doidos da cabeça. Já eles podem estar querendo puxar o foco para alguma coisa, para outras coisas passarem por baixo da mesa, como esses vídeos aí da agressão contra o ministro, o vídeo do Barroso, a conversa lá com o sócio, não sei o que lá daquela empresa, né? Muita coisa aí tendo passada por baixo dos panos enquanto segue a novela desse vídeo aí que vão pedir ao STF, que eu acredito que se tiver realmente alguma coisa, esse vídeo não será cedido.